Oi, oi Blox! Eu sou a Bloxie Cami e no vídeo de hoje eu estou aqui com o Diego, com o Kaique e com a Gabi! Gente, no vídeo de hoje a gente tá aqui no Bloxburg e a gente vai mostrar pra vocês como ficar rico! É que nem o Kaique! Ricos, igual eu! E lagado também, né? É verdade. O Gaik é mais lagado do que sei lá o que, gente. Mas é só porque ele diminui os gráficos. Olha isso, não sabe nem dirigir. Bom, gente. Então, antes da gente começar a dar as dicas, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e adivando o sininho para as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal. Porque são de dois. É justão garantida. Todos os dias. Todos os dias. Que lacre. Glória a Jesus. Vamos embora para a primeira dica. Vem, gente. Entra no carro, pô. Vou entrar no carro. Eu vou manter a casa da Gabi, gente. Que é lá do outro lado do mundo. Meu Deus. Ô, Gabi. Aquela é pobre, ela não tem o prêmio. Ai, Kaique. Gente, a careca do Diego está aparecendo. Ah, não. É o chapéu. O Diego é calvo. Gente, o couro cabelo do Diego é verde. Ah, a casa da plebeia. Gente, a gente vai mostrar a casa farm da Gabi. Que é a primeira dica. Você fazer uma casa farm para quando você ficar trabalhando, tomar banho, dormir. Então, essa aqui é a casinha farm da Gabi, gente. Olha que bonitinha. É porque trabalhar com o humor mais alto é melhor. É, dá mais dinheiro. Gente, quando você fica com o humor mais baixo, você vai ganhando menos dinheiro. Então, ó. Se você não tiver muito dinheiro no início. É. É só colocar umas coisinhas aqui. Porque a Gabi, ela exagerou bastante, tá, gente? É, a Gabi exagerou, gente. Mas você pode colocar só uma banheira, uma cama, um negócio de trocar roupa, uma TV e pronto. Mas sei que a Gabi, ela quis fazer um negócio super bonito. Porque ela é super soft, né, Gabi? Gente, outra dica. Sabe aqueles pratinhos de fruta de criança? Eles dão 50 negocinho. Tipo, 50%. Então, gente, essa é a dica. Façam uma casa farm pra vocês poderem trabalhar. Vale super, super a pena. Então, bora pra segunda dica? Vamos, bora. Gente, a segunda dica é só se você quiser. Mas é pra dar uma ajudada nessa questão também de farm. Você pode comprar o peixe de Marvelous Mood. Que é que o seu... Como que é, tipo... É que quando o seu Mood, ele desce mais devagar, né, gente? Sim, é muito bom. Ele demora pra descer. Ele demora pra descer. E também... Isso. É, não sei. Então, quando você compra ele... As necessidades vão mais devagar. Vai ajudar você a quando trabalhar não ter que ficar vindo aqui na sua casa farm toda hora pra ficar tendo que tomar banho. E também... Tem uma configuração que você pode colocar é mostrar o efeito de humor negativo. E daí, se você estiver sujo, não vai aparecer que você tá sujo. Isso. Você pode ficar limpo, tipo, o tempo todo. Mas você tá sujo, entendeu? É, isso mesmo, gente. Então, essas são as duas primeiras dicas que são dicas muito boas. Que eu acho que são umas que valem bastante a pena. Com certeza. Valem muito a pena, né? É verdade. Bom, a próxima dica é sobre os trabalhos, gente. Vamos falar sobre os trabalhos? Porque os trabalhos é uma coisa importante. Agora, se for atropelado passar um trem, o Kaique e a Gabi vão morrer, né? É, não é verdade. Ah, ia ser legal, né? Ter trem e ir pra, tipo, assim... O bairro aumentar pra caber mais gente por casas e daí a gente pegar o trem e ir pro outro lugar. É verdade. Olha, umas dicas aí. Anota aí. Gente, eu vou clicar aqui na área de trabalho pra mostrar pra vocês. E a gente falar sobre os trabalhos. Bora lá, pera. Bom, gente. Eu vou mostrar aqui todos os trabalhos pra vocês e vou falar um pouco sobre eles. Pra vocês saberem qual é o melhor trabalho pra trabalhar e ganhar mais dinheiro. Eu vou começar falando aqui sobre os trabalhos que a gente tem no supermercado. Gente, os trabalhos que a gente tem no supermercado, começando com o caixa. Que é o trabalho que eu sou mais evoluída. Que você tem que trabalhar aqui no caixa, no supermercado, tem que passar as compras. E eu não sei se é muito bom trabalhar no caixa. Porque quando você vai trabalhando no caixa, você vai tendo que repor as sacolas. Porque um momento elas acabam. Então você tem que ir até o depósito, repor. E é meio complicadinho. E aqui no supermercado a gente também tem o repositor. Que tem que ir pegando as caixas e ir colocando nos lugares, sabe? Nos lugares onde são as comidas. Então, eu acho que esses dois trabalhos são um pouco complicados. Porque acaba ficando com sono muito rápido. Então você fica bem devagar e acaba ganhando menos. Então, eu não gosto muito. Eu não gosto muito disso aqui não. Eu acho bem chatinho. É, eu acho bem demorado. Então, esses são os dois primeiros trabalhos. Agora a gente vai lá para... Aqui ó, vamos pra cá. A Gabi. A Gabi. Esqueceram. Esqueceram a Gabi. Peraí, volta a Gabi. Vem cá. A Gabi lá trabalhou no cabelo. Vou atropelar a Gabi, oh meu Deus. Vai Gabi, entre. Ah não, eu sei que é bacana. Gente, a gente também tem o trabalho aqui no cabeleleiro. Que é um pouco complicado. Porque eu trabalho no cabeleleiro. Eu já trabalhei aqui algumas vezes. Olha a Gabi, gente. A Gabi trabalha no cabeleleiro. É meio complicado porque ele pede uma coisa. Você tem que ir mudando. Às vezes você confunde. Acaba perdendo cliente. Eu não gosto também porque... Eu não sei, quando você trabalha sozinho começa a vir muito. Daí fica mais complicado. E eu não costumo trabalhar muito aqui. Porém, eu não acho que é muito bom. E também porque não ganha muito. Demora para subir de nível, né? Porque demora para você fazer o cabelo de cada cliente que vem. Oxi, o moço é careca? Ele veio aqui no cabeleleiro? Então tá, né? Então tá, né, gente? Bora aqui para o próximo trabalho. Eu vou usar meu carro para ficar mais fácil de gente ir. Gente, a gente tem o trabalho aqui na hamburgueria. É o Bloxy Burger. Olha que lacre o Bloxy Burger. Gente, aqui no Bloxy Burger, você tem que... Tipo, vai vindo os clientes e você tem que colocar qual você gosta. Eu gosto do Bloxy Burger, só que às vezes, eu não sei, é meio demorado, porque acaba bugando os pedidos e você não consegue trabalhar, porque daí os caixas ficam bugados. Só que às vezes é bom. Eu acho que é o segundo melhor trabalho, mas tem um ainda melhor. Eu acho que é o segundo melhor trabalho. É bem legalzinho, você fica só parado. É, você fica parado. Então, você não fica muito com sono. Mas, mesmo assim, tem que ficar indo para a sua casa, mesmo assim, né, gente? Uma preguiça, né? É, então, uma preguiça. Tá, esse aqui é o do caixa. Agora, ali atrás tem o zelador. É, ali atrás tem o zelador. Vamos no zelador, já que o Kaique falou. O zelador, gente, é um trabalho que eu costumava fazer. Você tem que ficar limpando a cidade. Você tem que vir aqui, você entra nessa salinha, e daí você tem que ir limpando essas coisas, tipo essas pichações, assim. E eu não gosto muito, porque pré-limpar demora um pouquinho, e você tem que ficar caminhando pela cidade, que faz você ficar sujo, rápido e com sono. É verdade. Então, eu não gosto de trabalhar aqui, porque cai muito rápido os negocinhos. Eu não gosto muito disso também, não. Então, bora para o próximo. Eu era evoluída, eu sou até um pouquinho evoluída nesse, porque eu ia bastante nele antes de eu conhecer os outros. E o lenhador também, que é lá no meio do negócio. Ai, gente, o lenhador é bem longe. Mas, a gente já está aqui perto. Aqui nesse bairro já não tem mais nada, né, para mostrar. Daí, vamos mostrar o lenhador, gente. O lenhador, eu... Ó, pera aí, deixa eu ir até o lenhador. Pera aí. Eu não sei dirigir, ó meu Deus. O rock. Gente, estamos indo aqui... Aqui já tem dois trabalhos. É, aqui tem dois trabalhos. O primeiro trabalho é o de pescador, que eu não gosto, porque demora muito para pescar. Ah, é muito chato. Olha o Caíque, ele está até com santo de tanto pescar. Ó, você tem que ficar aqui. Você tem que ficar aqui. E daí, você tem que lançar e ficar esperando algum peixe aparecer. Que demora um pouquinho, então. E às vezes você nem consegue. É, ela é bugada mesmo. Mas olha a minha vara. E daí demora bastante para você... Os peixes virem. E às vezes você clica no lugar errado, não vem peixe. Ó, isso demorou um século. Daí a gente puxa. Nem consegui peixe, ô meu Deus. A Gabi é a única boa nesse trabalho. Então tá, né, gente. Bom, não gosto do pescador. E eu tenho que trabalhar lá. A gente tem também o Ice Cream. Que é um bom trabalho, porém... Que esse trabalho... Ele desbugou, porque ele estava bugado. É, ele estava bugado. E a gente não estava nem conseguindo pegar sorvete. Então, era bem isso. Deixa eu ver se está dando para pegar sorvete agora. Ah, tem aqui agora, ó. É porque eu gosto, às vezes... Eu trabalho bem de vez em quando aqui no sorvete. Porém, é que para fazer os pedidos é um pouco mais demorado. E às vezes você acaba errando, daí tem que ir cancelado. Tem que pegar uma nova grafinha. É um dos trabalhos que eu mais gosto. Ó, esse daqui é um trabalho... É muito legal, gente. É muito legal isso daqui. É bem legal. Esse daqui é o meu terceiro trabalho favorito. É, o meu também. É o meu terceiro trabalho favorito. A gente fica meio que parado, né? E só vê os pedidos e coisa. É, você tem que ficar dentro dessa casinha. Não, eu estou andando. E sempre trabalhar com mais gente é sempre melhor. O moço falou, eu, porque o Kaique fez sorvete errado. Ó, como a Kami falou, né? Como a Kami falou, a gente pode errar. Porque os negócios são muito juntos. Então, a gente pode errar os pedidos. Sim, a gente pode acabar errando. Tipo, acabei de errar aqui. Porque pegaram o meu pedido e o moço foi embora. Porque se você demora muito, o cara vai embora, gente. Então... É bem rapidinho que você trabalha aqui. É, é bem rapidinho. Carona! Carona! Vem, gente. Bora pro próximo trabalho. Venham cá. Gente, estramos em Mineiro. A gente está indo agora em direção a dois trabalhos. A dois trabalhos. O que? O mecânico. O mecânico. Ih, o mecânico. Tá bom, pera. Deixa eu ir no mecânico. Tá. Pera, deixa eu voltar. Dando ré, gente. Gente, vamos pra mais um trabalho que a gente tinha esquecido desse trabalho. Que é o... Como? É o motoqueiro? Não, não é motoqueiro. É mecânico. É mecânico. É. Gente, sorry. Eu tinha falado... Gente, que moto chique que eu peguei de ouro. Olha, moto de ouro. Como que o cara quer pegar? Ai, não quer, quer trocar roda. A mesma coisa que já estava a moto, tá bom? Ô, meu Deus. Gente, esse aqui eu acho mais complicado. Porque eu sempre dou ruim nesse negócio das rodas. Eu sempre me confundo. É, muito chato. Isso que eu ia falar agora. Eu nunca entendo quais as rodas. É, eu também não. Eu nunca consigo. Então, eu não gosto muito de trabalhar aqui. Por esse motivo também. Porque você tem que ficar pegando as cores. Daí você acaba pegando a cor errada. Eu não gosto de trabalhar aqui. Nunca gostei isso daqui, não. Eu também nunca gostei. Eu só trabalhei bem de vez em quando. Vem. Essa cidade aqui não tem mecânico, gente. É. Como é que eu tô indo? Vem, Gabi. Deixa a Gabi aí. Deixa a Gabi aí. Vamos deixar a Gabi. Corre, corre, corre. É isso que é isso. Meu Deus. Eu tenho tudo. Ah, viu? Tá tremendo lá no povo. Pronto. Gente, agora a gente vai pra o próximo trabalho. Ai, meu Deus. A Gabi parece que a Barbie gruda. Não, a Barbie gruda. Vamos pro Mineiro. O Gru. Ó, gente. Aqui também tem dois trabalhos. Vamos pra Minas. É um prédio. Gente, o primeiro trabalho é o lenhador. Que é o que eu menos gosto. É o que eu menos gosto. Porque você vem aqui, aparece as árvores. Um minuto pra cortar cada árvore. Gente, que top. Olha o que tem aqui agora. Eu quero ser lenhador. Eu tenho um você que vai jogar com o Jack. Eu não sabia. É novo? Não. Sempre deu pra falar com ele. Ô, meu Deus. Gente, daí aqui... Eu não gosto muito, né? Porque como eu falei, demora muito pra cortar a árvore. Muito mesmo. E daí você corta uma árvore, ganha 30. Fica aqui um ano e não ganha quase nada. Meu Deus. Caí. A Gabi é porque eu fiz isso para a Gabi. Porque ela tava na minha árvore. Vem, Gabi. Vem, Gabi. Como é o seu nome? Bora pro próximo, gente. Esse aqui é o trabalho que eu menos gosto. Olha a mina. Aqui no Bloxburg. Porque dá pouco dinheiro. Gente, a árvore não serve do medo do nada. Tem uma árvore do medo do nada. Aí, entra aí. Gente, aqui a gente tem o trabalho de mineiro. Que você tem que cavar. Olha, eu nunca trabalhei aqui. Gente, sabia que aqui muita gente já morreu aqui dentro? Tem vários corpos aqui. Tem várias assombrações. Cuidado. Gente, eu não gosto de trabalhar aqui. Porque você vai criando mine, daí demora um século. Aqui é os trabalhos mais demorais. Porque demora um século. E sabe a Paulinha vegana? Então, ela já chegou level 50 aqui. Meu Deus. Gente, olha isso. Eu minerei aqui e só ganhei 17. Porque 10. E meu nível é 5. Vamos cavar até lá na cova. Você vai cair no mapa, Kaique. Oh, meu Deus. Mas eu não gosto muito de trabalhar nesse mapa. Nesse mapa não. Nesse trabalho, gente. Porque ele é bem, bem demoradinho. Que nem o de cortar. Verdade. Então, eu não me indico. Então, agora. A gente não esqueceu de nenhum, né? O tubo. Alguém me ajuda. Escreve pra mim. Pizarraia. A gente vai lá agora. Eu tô presa no fundo do poço. Meu Deus. Onde a Gabi tá? Come o repositor. Ah, tá. Esquece. Gabi. Alguém me ajuda. Gabi, não tem o que fazer. Construiu uma escada, Gabi. Ok. Bora aqui. Agora, gente. A gente já mostrou todos. Vamos agora pro último lugar. Vem. Vem. O mais legal. O mais elegante. Eu pensei que o Kaique ia falar. Vamos lá. O pai. Passando por essa pontezinha de madeira. Que uma hora vai quebrar. Gente, essa ponte, ela vai quebrar. É, então. Com o peso da Gabi e do Diego. Ah, tá. E com o seu desmoronamento inteiro. Gente, a pizzaria. Ó, a gente tem aqui. Você pode trabalhar como caixa da pizzaria. Não, não pode não. Não, não pode não. Você pode trabalhar como fazer. Você pode ser pizzaiolo. Você pode ser pizzaiolo. Que eu não gosto. Não gosto de ser pizzaiolo. Pesso. Porque demora muito. Demora muito, gente. Você pegar aqui o molho de tomate. Pegar com queijo. Tá. Não gosto de trabalhar aqui. E a gente tem que ficar repositando. Tem que ficar pegando caixa. É, tem que pegar caixa. Repositar. Porque acaba os ingredientes. Gente, o Diego ficou sem perna. E o último trabalho, que é o que a gente indica. É um dos melhores, gente. É. Se você quer trabalhar e ganhar dinheiro, começa nesse aqui. Sobe, você leva nesse. Você tem que sentar no boxe. Gente, é o de entregador de pizza. É muito bom. Muito bom. Primeiro que é bem rápido pra subir de nível. Super rápido. Às vezes, é longe. Tem esse porém, né? Que às vezes a pizza é... É. O negócio é bem longinho. É. Isso é bem chatinho, né? E a pizza ser bem longinho. E tem uns também que tá na frente e o cara não vem pegar. Mas, gente, olha aí. Eu tô nível 13 e eu ganho 570 por pizza. Mas o povo... Eu tô ganhando 2.300 por cada pizza. Gente, é muito bom esse trabalho. Eu tô no nível 13 e eu ganho 1.168. Gente, uma dica é vocês todo dia trabalharem pelo menos 20 minutos. Tipo, em cada trabalho pra subir de nível. Isso mesmo. Trabalhar pelo menos 20 minutos todo dia. Gente, essa foi a terceira dica. E a quarta dica, que é a que o Kaique já falou, que é trabalhar pelo menos 20 minutos por dia. Em cada trabalho, né? Ou pode ser... Sim, pode sim. Você subir seu level, ganhar um pouco de dinheiro também. É, pra você subir level em cada. Porque às vezes se você subir muito level em um trabalho, mesmo sendo um pouco ruim, às vezes você vai ganhar um bom dinheiro. Mas aqui, mesmo assim, ele ganha muito dinheiro, gente. É o trabalho que mais é dinheiro aqui no Bloco de Borg. E é muito bom. Eu super indico vocês virem trabalhar aqui. E também uma dica é quando vocês estiverem trabalhando, se vocês estiverem entediados, sei lá, escutem alguma música, um podcast, uma coisa bem vibes assim, sabe? Gente, essa é uma dica do Kaique. Gente, o Kaique, ele realmente faz isso. Porque o Kaique, ele é o viciado em Blocksburg. Então, como ele faz muita casa e fica o gelo tanto da hora que ele fica com raiva, ele tem que trabalhar bastante pra fazer casa. Então, uma dica que o Kaique dá é você colocar uma música favorita enquanto você trabalha aqui pra passar o tempo rápido enquanto você canta. Canta aí, Kaique, você é muito cantor. Canta, Kaique. Ai, gente, eu não tô conseguindo cantar agora. Eu tenho um perigo de não saber qual é a música que ele tá cantando, mas vai ser depois de um ano. É verdade, Strugfigs. Né, Kaique, Strugfigs. Strugfigs. Ai, Felipe, o Kaique tinha falado. Ai, Felipe, que free. Para de me expor. Gente, o Kaique falou assim no início do vídeo. Eu tenho que guardar minha voz no show, seus pobres. Ai, Felipe, que free pro Kaique, gente. Ai, é, I believe I can fly. Né, Kaique? Aham. Ai, eu tenho Dunksfly. Olha isso, gente. Ai, que dica, cê lá. Entendi tudo. Mas o Kaique é um ótimo cantor. A gente ama o Kaique cantando. E essas são as dicas pra você ficar rico aqui no Bloxburg. Usem elas que você vai conseguir farmar bem rapidinho. Bom, a gente vai terminando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Te vejo no próximo vídeo. Beijinhos, né, Camille? Tchau, beijo. Beijo, Camilla. Que lágrima. Beijo a vocês no próximo vídeo. É...